Cansou de pagar caro em seus jogos? Baixe o Promobit, crie sua lista de desejos e receba alertas gratuitos assim que aparecer uma oferta boa de verdade. Agora você não vai perder a próxima oferta de Playstation 5 e Xbox Series. Links na descrição. Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e hoje eu tô trazendo pra vocês um vídeo comentando um conteúdo adicional do Resident Evil Village que tá na versão deluxe, tá na edição deluxe do jogo e é uma pena porque eu acho que é um conteúdo tão rico que o correto seria estar no jogo base pra todo mundo já na versão standard. Eu achei uma baita de uma bola fora da dona Capcom, não gostei disso, eu acho que ninguém gostou, mas enfim. Hoje eu vou comentar com vocês, galera, o relatório do Incidente Baker, que é um conteúdo adicional da edição deluxe, como eu disse pra vocês, e que é recheado de informação a respeito do background do Resident Evil 7, que faz ponta também com Resident Evil Village, tá? Então ó, já aviso, deve ficar longo esse vídeo aqui, então você já cata a pipoquinha ou cata o café e vem aqui acompanhar comigo ponto a ponto desse relatório, beleza? Mas antes, não esquece de já se inscrever aqui no canal, já deixar o seu like, ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade. Agradeço demais que a gente chegou nos 100 mil inscritos, a gente passou, passou bonito dos 100 mil inscritos. Muito obrigada a todo mundo por essa confiança no meu trabalho. É graças a essa confiança que eu me sinto cada vez mais motivada a fazer o melhor conteúdo pra vocês. Então, muito obrigada de coração. E claro, vamos agora dobrar a meta? Vamos com calma, vai. 110 mil agora é a nossa meta. Aliás, agora a gente tá verificadinhos aqui no YouTube. Então, se aparecer algum fake sem o verificadinho por aí, se passando por mim, você fala assim, não é você não, você não é Monique não, você não é Monique não, porque você não tem o verificado, tá bom? Bom galera, vamos começar então aqui a nossa leitura do relatório sobre o incidente Baker. Como vocês podem ver, tem 80 páginas, mas algumas páginas são bem curtinhas assim, tem duas, três linhas, tá? Então, vamos começar aqui vendo ponto a ponto desse relatório, tá? Então, vamos lá. Relatório que descreve minha investigação sobre os eventos após o incidente na residência dos Baker, tá? Não se preocupa, não tem spoiler do Village aqui, mas o conteúdo que tem aqui vai enriquecer bastante o background do set entre o set, o Village e do Village, tá? Mas não se preocupa, porque não tem nada absurdo aqui que possa estragar sua experiência com o Village, tá bom? Vamos lá. O incidente Baker, julho de 2017. Lembrando que os eventos do set, os eventos presentes do set, eles se passam em 2017. E a parte lá do navio com a Mia, aquele flashback dela no navio, é em 2014, tá? Então, foram três anos antes que aconteceu tudo que aconteceu com ela e com a Evelyn, tá? Diversas pessoas perderam a vida na residência localizada no interior dos Estados Unidos. Foi uma tragédia horripilante. Ainda não sei o número exato de vítimas. Dois sobreviventes. O casal Ethan e Mia Winters conseguiram esclarecer um pouco os eventos que chocaram o mundo. Mas, três pontinhos, houve um acobertamento e os Winters desapareceram. Esse acobertamento, a gente vê também que tem um jornal na casa do Ethan e da Mia, no Resident Evil Village, que fala desse acobertamento, né? O que que eles falaram pra mídia que aconteceu ali com a família Baker. Então, o mundo não ficou sabendo da verdade, do que realmente aconteceu, do multa misseto, que aquelas pessoas foram vítimas da Evelyn e tudo mais, tá? Há alguém ou alguma coisa poderosa agindo nos bastidores. Eu sei. Decidi investigar, seguir as migalhas dos eventos seguintes. Como posso ter certeza? Porque eu estava lá. Guarda essa informação porque é uma pessoa que esteve lá, tá bom? Primeiro. Como esse incidente foi reportado após sua descoberta pelo mundo? Vamos ver alguns recortes de jornais daquela época pra ver como as notícias foram manipuladas. Então, como que a mídia, ela foi incentivada pra passar essas informações de uma forma diferente do que realmente aconteceu na realidade, né? É que nem quando falam que tem avistamento de OVNI. Aí, sei lá, ai, nossa, caiu o OVNI lá em Varginha. O pessoal, não, na verdade, o que caiu foi, sei lá, um meteoro que entrou em órbita, entrou na órbita da Terra, passou pela atmosfera e explodiu e vários pedaços caíram, sabe? Esse tipo de coisa assim, tá? Eu gosto muito de ufologia. Um, descoberta do incidente. Então, vamos lá. Primeira parte desse relatório. Jornal local, The Dovey Daily, 22 de julho de 2017. Família de quatro pessoas encontrada morta em Dovey. O gabinete do delegado do condado de Dovey reportou que a família Baker foi achada morta em casa ao norte de Dovey no dia 21 de julho. Os eventos do set se passam no dia 20 de julho, ou seja, no dia depois, né? Porque quando a gente começa o jogo é no, tipo, entardecer ali do dia 20, aí se passa ao longo da madrugada e ao amanhecer tem o final do jogo, tá? Os detalhes ainda não são conhecidos, além das mortes de Jackie Baker, sua esposa Marguerite e os filhos deles, Lucas e Zoe. O vice-delegado Dave Anderson também está desaparecido desde o dia 19, segundo o vice-delegado Riley Whiteford. Eu acredito que seja Riley ou Riley, que visitou a residência dos Baker perto do horário do desaparecimento. Então, lembra aquele policial que vai lá e bate na janela dos Baker? Então, é deles que eles estão falando aqui, que é o Dave Anderson, né? Que o pessoal lembra bastante do Marvin, inclusive, os dois são bem parecidos, né? E vamos seguir. Postagens em mídia social no dia 22 de julho de 2017, ou seja, depois, dois dias depois dos eventos e um dia depois da família ter aparecido morta. Aquela história da família morta não foi onde apareceu aquele monstro negro gigante? Você acha que eles foram comidos por aquela coisa? Até parece. Isso não é um filme de terror de quinta. O velho Jack falou umas coisas estranhas. Lembro dele se metendo em várias brigas. Ele deve ter matado a família toda e depois se matado. Essa mídia social provavelmente está se referindo como se fosse ao Twitter, assim, né? Então, as pessoas estão ali tweetando, comentando a notícia e falando assim, Ah, tá. Mas não foi onde apareceu aquele monstro negro gigante? Que foi quando a Evelyn virou aquele monstrão, né? E tomou a casa toda ali dos Baker. Que no final, o Ethan atira com aquela arma, com a arma Albert, com aquela munição especial dada pela Umbrella, né? Pela New Umbrella, pela Umbrella Azul, então. E aí, fala, ah, vocês acham que eles foram comidos por aquela coisa? E esse negócio do velho Jack falou umas coisas estranhas. Por quê? Porque essa manipulação, a influência da Evelyn, foi acontecendo aos poucos com os Baker. Tanto que a Marguerite, ela tem um file no set em que ela foi no hospital porque ela estava reclamando de dor de cabeça. E o médico detectou que tinha uma substância parecida com um fungo na cabeça dela, no cérebro dela. Então, essa influência começou aos poucos. E claro, sempre tem aquela coisa, como a pessoa já tem uma má fama, né? O caso, o Jack, ele tinha uma má fama. E isso também fica explicitado no file do Lucas, na DLC Filhas. Em que o Lucas fala um pouco sobre como o pai dele era uma pessoa violenta, era uma pessoa agressiva, que às vezes o pai dele bebia e aí ele ficava um pouco violento, dava tapa na cara do filho, esse tipo de coisa. E eu acho que a Marguerite, ela meio que botava panos quentes na família ali. Não estou dizendo que o Jack era uma pessoa ruim, mas ele era uma pessoa muito provavelmente muito tempestuosa, tinha um ímpeto muito forte, né? Ele era uma pessoa de temperamento muito forte e aí quando ele bebia, de repente, um lado ruim dele pudesse aflorar, né? Então, por isso que eu estou falando sobre isso. Então, por isso que também muitas pessoas acreditam que ele pode ter matado a família toda e depois se matado. Vamos seguir aqui. Transcrição de uma queixa para o gabinete do delegado do condado. Eu não acredito, já faz dois dias, mas você não informou mais nada. Foi assassinato? Acidente? Suicídio? E por que a Guarda Nacional está fechando o lugar? O que vocês estão escondendo? Tipo assim, se não foi nada, por que que estão fechando o lugar? Por que que a Guarda Nacional foi acionada para fechar um caso de, de repente, um crime passional ou, de repente, a família teve um problema ali e aí as pessoas morreram? E aí eles arrumaram uma desculpa para isso que a gente vai ler agora. Pouca coisa foi reportada logo após a descoberta do incidente Baker, levando a uma rápida divulgação de boatos e especulações. Os bakers ficaram completamente isolados do resto da comunidade e a interdição da área ao redor da casa deles levantou suspeitas. Me lembro de que houve muita pressão pública sobre a imprensa por informações. Admito que, na época, uma certa organização estava me mantendo em quarentena e não pude ver as notícias. Finalmente me deixaram assistir a TV depois de alguns dias e eu fiquei atônita pela diferença gritante entre as reportagens e a realidade. Essa certa organização, e eu vou até fazer um parênteses aqui, tanto pode ser a BSAA, quanto também pode ser a New Umbrella, que é aquela umbrella com símbolo azul, que, na verdade, nada mais é do que a antiga Umbrella sob a fachada de Boazinha, quer dizer, dizendo que agora é Boazinha, né? Então, pode ser que ela estivesse ali sendo mantida em quarentena pela Umbrella, também sob supervisão da BSAA, porque isso vai ser falado daqui a pouco também. Mas é a primeira vez que a gente vê essa menção à Umbrella aqui e também no próprio Village, né? O Village não tem menção a essa Umbrella, a não ser pelo remédio que o Chris toma lá, o negócio pra curar o Chris, no Village ele é feito pela Umbrella só, tá? O Chris continua na BSAA, tá, gente? O Chris continua na BSAA, mas ele tem o próprio esquadrão dele, que é o Lobo de Caça, e esse esquadrão responde unicamente a ele. É um esquadrão, como se fosse uma subunidade totalmente independente da BSAA, que responde ao Chris e não à BSAA, entendeu? Tá, e vamos lá. O acobertamento, agora sim ela vai explicar o que a Guarda Nacional, o que as autoridades falaram que realmente aconteceu com os Baker, né? Qual foi a desculpa deles, como eles encobriram esse caso aí, vamos lá. Jornal Local, The Dove Daily, 30 de julho de 2017. Delegado afirma que família Baker morreu por gás natural. Ainda sobre as mortes da família Baker no dia 21 de julho, o gabinete do delegado do condado de Dovey afirmou. É muito provável que a morte deles tenha ocorrido por um vazamento de sulfeto de hidrogênio. A área é cercada por bregios que, por conta da poluição, pode ter causado o acúmulo do gás tóxico que matou a família Baker. O vazamento foi bloqueado, mas as autoridades isolaram a área para evitar mais acidentes. Então é como se eles tivessem sido intoxicados por esse gás natural que surgiu ali naquela região que eles moram, por ser uma região cheia de pântano, né? E aí juntou os gases do próprio pântano, né? Junto com os gases de poluição e aí criou um gás letal, né? Essa foi a desculpa que foi dada para acobertar a morte dos Baker. Vamos lá. As vítimas foram pessoas que morreram aqui, tá? Jackie Baker, Margaret Baker, Lucas Baker, Zoe Baker, Davey Anderson, Clancy Javes, Andre Stickland e Peter Walken. Esses últimos três, eles são a equipe do Sewer Gators, né? Que lembra do Sewer Gators, que tem aquela fita que você controla lá o cara que até o Peter Fabiano que faz o... Emprestou o rosto para ele, então. São aquela equipe lá de TV que entrou na casa dos Baker lá para gravar um especial de casas mal-assombradas, tá? E aí feridos Ethan Winters e Mia Winters, tá? Percebam que eles colocaram aqui que só duas pessoas sobreviveram como feridos, tá? Postagens de mídia social, 30 de julho de 2017. Sulfeto de hidrogênio tóxico? É piada, né? Soube que havia soldados, tanques, helicópteros, o pacote completo quando tudo aconteceu. O governo tá aprontando alguma. Galera que gosta de teoria da conspiração. Aí veio outro. Ah, pronto, lá vem as teorias da conspiração. Um bando de doidos tipo você também saiu do bueiro durante o incidente em Raccoon City, como quem diz. Na época de Raccoon City foi igual, né? Foi a mesma coisa, todo mundo fazendo um monte de conspiração. É aquilo que foi até falado no chat das nossas lives. Gente, eu não lembro quem foi que falou isso. Mas Raccoon City, nesse universo de Resident Evil, é muito lembrado como se fosse o 11 de setembro. Né? Então, enfim. Se foi você até que comentou, me fala aqui nos comentários desse vídeo, tá? Pra eu poder dar os devidos créditos quando eu for falar de novo. Então, pra você ver como Raccoon City foi um evento tão grande, tão grandioso nesse mundo, né? Que ele é reverenciado o tempo todo. Tipo, tem as teorias da conspiração do próprio 11 de setembro, né? E Raccoon City é como se fosse esse 11 de setembro também, em que várias teorias da conspiração também surgiram. E aí, a outra aqui, ó. Mas tinha aquele monstro negro e aquela foto de satélite do naufrágio. Você tem que admitir, tem algo estranho. O naufrágio se refere ao navio em que estava a Eveline sendo transportada, sob supervisão do Alan e também da Mia, agentes da conexões, que estavam transferindo a Eveline, embaixo dos panos ali, em um cargueiro, em direção à América Central. E eles falaram, né? Porque a conexões molhou a mão da tripulação, pra falar que eles eram parentes da família do capitão. Eles eram parentes do capitão. E aí, estavam se passando por uma família. Mãe, pai e filha, né? Então, isso também perturbou a cabeça da Eveline, né, gente? Então, vamos seguir aqui. Revista, inspetora. Uma entrevista com Sally Baldwin, professora de ciências geológicas na Universidade Mindem. Entrevistador. Então, a senhora não concorda com o relatório do gabinete delegado de que foi uma explosão de gás natural? E aí, essa mulher vai responder. Não podemos descartar totalmente, mas é bem incomum, considerando todos os fatores. Gás natural acumula em áreas com muita atividade vulcânica. Porém, a cidade de Dovey não tem esse tipo de atividade. Minha própria pesquisa geológica, em 1998, revelou que as propriedades do gás, como as supostamente vistas em Dovey, são completamente impossíveis nesse tipo de ambiente. Então, o que eles estão querendo falar é assim, ó. Esse tipo de gás aí, que vocês estão falando aí, que rolou lá e que matou a família Baker, é impossível de ter nesse tipo de ambiente. Então, assim, não foi isso que matou eles. Eu não posso descartar totalmente. É muito incomum e é muito improvável. Eu não acredito que tenha sido isso, considerando todos os fatores. É isso que ela está falando aqui. Um vazamento trágico de gás natural. Essa foi a posição oficial no Incidente Baker. Mas isso é uma invenção completa. Nada sobre os assassinatos na casa. Nada sobre os monstros horríveis que espreitavam os salões e viviam dentro das paredes. É evidente que alguém estava mantendo a verdade escondida. Quem? Quem estava mantendo essa verdade escondida? Então, vamos lá. O que mais me surpreendeu é que meu nome estava na lista de vítimas. Ou seja, alguém que sobreviveu e não deveria estar entre os mortos, entre as vítimas fatais. Eles estão dizendo que só o Ethan e a Mia sobreviveram. Quem mais sobreviveu ao Incidente de Dovey? A organização ainda me mantinha em quarentena. Eu estava apavorada de acabar realmente entre os mortos. Ela estava com medo de tipo assim, essa organização estava mantendo ela em quarentena. E ela ficou assim, tá, beleza. Eles me colocaram entre as vítimas. E se eles me matarem de verdade? Felizmente, era um medo desnecessário. A organização me deu uma nova identidade e me liberou. Acho que eles perceberam que eu era inofensiva e não sabia de nada. Permitiram que eu vivesse como uma nova pessoa, pelo visto, para minha própria segurança. Essa organização é muito provavelmente a própria BSAA. Eu acho que quem tem poder para fazer isso é a BSAA, até porque ela trabalha sob a jurisdição da ONU. Então, para dar uma nova identidade para alguém e liberar, eu acho que isso só pode ser feito com aval de justiça, de polícia mesmo e essas coisas. Mas eu acho que essa parte de quarentena, talvez fosse ali em colaboração com a própria Umbrella. Porque eu acho que a Umbrella mantinha ela nessa quarentena, já que eles são uma organização farmacêutica. Eles até no final do set aparecem ali colocando medicação na veia da Mia dentro do helicóptero. Tentei contatar os outros dois sobreviventes, Ethan e Mia. Afinal, eles salvaram a minha vida. Queria pelo menos agradecê-los. Mas eles desapareceram totalmente. Eu sei que a organização sabe onde eles estão. Por isso, decidi investigar a BSAA. Então, a BSAA sabe onde eles estão. Então, eu vou investigar eles para eu descobrir onde eles estão. Entendeu? Então, vamos lá. BSAA, Aliança de Avaliação e Segurança em Bioterrorismo. Ou o BSA também, tá, gente? Eu falo BSAA por força do hábito mesmo, porque desde 2009, com o Resident Evil 5, eu escuto o BSAA, mas no jogo em português, com a dublagem em português, eles falam BSAA. Eu falo BSAA por força do hábito mesmo, tá? Organização contra o bioterrorismo sancionada pelas Nações Unidas. Formada para combater a taxa elevada de bioterrorismo que se seguiu ao colapso da Umbrella Farmacêutica. Então, depois que a Umbrella acabou, eles criaram ali a BSAA, né? Eles combateram o terror ao redor do mundo, incluindo China, os eventos dos seis, e Europa, os eventos ali da Idônia também, né? E são encosados à polícia do bioterrorismo. A BSAA chegou a intervir no incidente Baker e foram eles que salvaram Ethan, Mia e eu. Ethan, Mia e eu. Já sabem quem escreveu esse relatório, mas a gente vai falar lá no final, tá bom? Por causa do tempo que passei detida nas instalações deles, faço uma boa ideia de quem são os membros. Eu era muito persuasiva nas perguntas que fazia sobre a organização e seus documentos secretos. Aquele famoso comer pelas beiradas, assim, se fazer de sonsa e fazer umas perguntas. Nossa, mas caramba, como é que era o nome mesmo daquela pessoa, sabe? Tipo, nossa, é mesmo? Nossa, a pessoa deve ser importante, né? E aí vai, ó, recebendo coisas. O assunto que mais me interessava, é lógico, era o incidente Baker. Eu queria saber a verdade que a BSAA vinha escondendo. Ou seja, a BSAA foi quem ordenou esse acobertamento. Por quê? Aí que tá a pergunta, né? A verdade oculta. Então, vamos lá. Revista, inspetora. Reunião secreta entre o delegado e a organização internacional. Um de nossos repórteres descobriu provas de uma reunião secreta entre o delegado de Dovey, o Coleridge, Coleridge ou Coleridge, não sei como se pronuncia, e uma organização internacional chamada Aliança de Avaliação e Segurança em Bioterrorismo, PSIA. Não faltou quem questionasse a legitimidade das declarações feitas pela delegacia de Coleridge sobre o incidente na propriedade dos Bakers ter sido provocado por um vazamento de gás tóxico. A inspetora suspeita que a delegacia e a BSAA estejam escondendo algo por trás dessa história. Nós entramos em contato com a delegacia, mas eles se recusaram a se pronunciar sobre o fato. Edgar McClintock. McClintock. Tá, vamos seguir aqui. Então, o delegado de Dovey, que é o tal do Coleridge, e a BSAA unidos ali para esconder a verdade sobre o incidente Baker, da família Baker. Vou seguir aqui. Departamento de Investigação da BSAA. Relatório final sobre o incidente Baker. Relatório final. É tipo assim, botar uma pedra em cima e se lembra quem? Brian Irons? Ocultando os eventos da mansão? Pois é, né, meu querido? E minha querida que estão me assistindo aqui. Seguem abaixo os detalhes da investigação do desastre biológico em Dovey, Louisiana, também conhecido como incidente Baker. Este documento é restrito aos funcionários de classe B ou superior, ou seja, é um bagulho bem confidencial. Só gente top que tem acesso a ele. Nós concluímos que o incidente Baker foi provocado pela contaminação acidental por um protótipo de arma biológica batizado de Eveline. Então, esse relatório, ele conta a verdade e ele é extremamente confidencial, ou seja, só os pica lá dentro da BSAA tinham acesso. Os moradores da residência Baker foram contaminados por um patógeno semelhante ao mofo, o mutamiseto. Eveline era capaz de produzir tal mofo com rapidez e por meio dele controlava os infectados mental e fisicamente. Os membros da família Baker não foram as únicas vítimas. Eveline manipulou os Bakers para que sequestrassem dezenas de pessoas. Essas vítimas foram infectadas e transformadas em criaturas monstruosas, os mofados. Então, lá atrás, a gente viu que o delegado de Dovey, né? Lembrando muito quem? Brian Irons, lá na época do incidente da mansão que acobertou em Raccoon City, né? Chefe de polícia de Raccoon City, junto com a Umbrella, acobertando o caso da mansão. E aqui, acontecendo a mesma coisa, a história se repete. Só que, nesse caso, é a BSAA que está encobrindo junto com o delegado de Dovey. Eveline foi criada em uma instalação de pesquisa em Munique por uma organização criminosa internacional, Os Contatos. Vamos lá. Munique é uma cidade alemã, né? É uma cidade lá na Alemanha. E aqui, eles traduziram a The Connections como Os Contatos. No Resident Evil 7, foi traduzido na DLC do... Eu acho que tanto a End of Zoe, quanto a Nora Hero também, como conexões, tá? Então, é a mesma coisa. Conexões, Contatos e The Connections. Se trata tudo da mesma empresa, tá, gente? Então, eles traduziram aqui só como Contatos no Village, tá bom? A BSAA enviou uma equipe para destruir a Eveline. Cara, esse parágrafo é muito importante, então presta atenção. A BSAA enviou uma equipe para destruir a Eveline. A missão, no entanto, não foi bem sucedida e a Eveline escapou. Eveline foi, então, transferida para os Estados Unidos pelos Contatos em um navio junto com sua cuidadora, Mia Winters. Vocês perceberam aqui um furo de roteiro? Porque, assim, a missão da Mia, na verdade, que ela recebeu da Conexões, da The Connections, da empresa, Contatos, enfim, era de que ela e o Alan, que eram os agentes da BSAA, iam entrar nesse cargueiro aí, né? Iam se infiltrar nesse cargueiro, né? Que teve a mão ali molhada do Capitão, dizendo serem da família do Capitão, como ele sendo mãe, pai e filha, né? O Alan pai, a mãe a Mia e a filha a Eveline. Estavam transportando uma família ali e a ordem que eles receberam é tá rolando espionagem industrial e a gente tem medo que roubem a Eveline. Então, a gente vai transferir a Eveline pra América Central, não pros Estados Unidos. Vocês perceberam um furo de roteiro aqui? Vamos depois, mais pra frente, tentar entender o que aconteceu. E aí, no meio da viagem, no meio dessa viagem, deu a merda toda da Eveline ter se descontrolado quando o Alan brigou com ela. O Alan meio que xingou ela, ela saiu de controle e aí ela começou a vomitar e produzir ali aquele mofo, né? E aí ela transformou toda a tripulação nos mofados, tá? E aí, depois o Alan morreu, a própria Mia ainda foi tentar, né? Dialogar ali com a Eveline, não deu certo. E o navio naufragou e foi parar na Baía da Louisiana. Foi isso que aconteceu. Então, no meio, foi o tipo... Eles não chegaram ao destino deles. E isso de acordo com o relatório deles do Resident Evil 7. E a conexão este é a medo de espionagem industrial que alguém roubasse o projeto. Aqui já tá falando outra coisa. Tá falando que a ABSAA mandou uma equipe pra destruir a Eveline e aí eles pegaram e transferiram a Eveline. Tá? Vamos lá. Entretanto, ao longo do trajeto, Eveline escapou. Depois de massacrar quase toda a tripulação, ela destruiu o navio. Isso que eu acabei de relatar pra vocês. Nós acreditamos que ela tenha abandonado a embarcação que acabou acostando no canal próximo da residência Baker. O fracasso da operação supracitada a fim de eliminar Eveline foi responsabilidade da BSAA. Não podemos negar que isso resultou na infecção de civis inocentes. A BSAA terá que se responsabilizar se um dia esses eventos vierem à tona. Ou seja, o que tá querendo dizer aqui é que tudo que aconteceu na residência Baker é culpa da BSAA. Vocês concordam com isso? Deixa aí nos comentários, tá? Nossa recomendação, portanto, é dar à mídia uma história falsa, aquela dos gases naturais, e manter o envolvimento da BSAA em sigilo. Fim do relatório. Até porque a BSAA não tava lá com o seu helicóptero. A BSAA, ela tava dentro do helicóptero da Umbrella. Será que é a Umbrella que foi usada nessa história toda agora? Ai, meu Deus do céu, olha a reviravolta. Olha o plot twist, meu pai. Não tô afirmando nada, tô fazendo suposições aqui. Vamos seguir. Relatório de análise do Mutamisseto Série E. Relatório de análise biológica do Mutamisseto Série E, do oravante referido como Mutamisseto, recolhido na residência Baker. Então, o Mutamisseto Série E, eles vão chamar só de Mutamisseto aqui, tá? O Mutamisseto tem características similares às do Cladosporium, o mofo preto, e tem propriedades reprodutivas altíssimas. Ele age como um parasita, infectando as células e reescrevendo o DNA do hospedeiro. Tem um evento no Village, que aconteceu, né? O plot twist do Village. Reescrevendo o DNA do hospedeiro. Isso acontece com o Lucas também. A gente vê que o Lucas, ele tá livre do efeito que a Eveline provoca na cabeça dele. Ele volta a ter autonomia dele, mas ele segue infectado com Mutamisseto. e ele consegue ter regeneração. Então, ele consegue... Tipo, o pai dele arranca o braço dele, daqui a pouco ele tá com o braço de novo. E aí, ele arranca as unhas, daqui a pouco ele tá com as unhas de novo, né? Porque ele tem essa regeneração. Além disso, quando se combina a outras bactérias, ele cria seu próprio tecido muscular, cérebro e sistema nervoso. E é por isso que um organismo infectado pelo Mutamisseto se transforma em uma espécie de monstro morto-vivo. Fim do relatório. Aqui, falando a respeito dos mofados, no caso. Então, o mofado, ele é essa... Esse acúmulo, né? Só voltando a página aqui. Ele é esse acúmulo, né? De mofo do Mutamisseto que vai... Ele infectou as células e reescreveu as células do... O DNA do hospedeiro. E aí, nosso corpo, ele também tem bactérias agindo dentro do nosso corpo e que vivem em simbiose com a gente, né? Então, ele cria... Ele pega essas bactérias, ele cria o seu próprio tecido muscular, o seu próprio cérebro e o seu sistema nervoso. E aí, por isso, que essas pessoas se transformaram nos mofados. Relatório sobre arma biológica. Arma biológica humana construída por meio da implantação de Mutamisseto no embrião humano. Foi isso que aconteceu com a Eveline. Eles pegaram o embrião humano e colocaram o Mutamisseto. Capaz de infectar com uma rede fúngica e de controlar seus hospedeiros com sinais de ondas cerebrais. Eveline foi levada por um instinto natural a criar a sua família. As vítimas infectadas que ela controlava eram sua família substituta. Ou seja, a Eveline, ela era um embrião, ela era uma criança de laboratório, digamos assim. Ela era esse embrião, eles implantaram um mofo e um certo DNA aí que já foi falado também. Veja depois a nossa análise com spoilers do Village aqui, mas foi um certo DNA que foi colocado aí. Manipulação genética, coisa que acontece desde o Côte Verônica, por exemplo, né? Que a Alexia Ashford, ela é meio que um clone, entre muitas e muitas aspas, da Verônica Ashford, tá? No entanto, devido a um defeito inato dos seus cromossomos, as células de Eveline se reproduziam a uma velocidade acelerada, o que fez com que ela envelhecesse e morresse rápido demais. Então, essas células dela, né? Se reproduziam tão rápido que tinha essa troca celular o tempo todo, que é uma coisa que a gente tem também no nosso corpo e é por isso que a gente envelhece. No caso da Eveline, era muito acelerado, então por isso que ela envelhece muito mais rápido também, né? Fim do relatório. Relatório sobre os contatos, The Connections, conexões, né? Os contatos, The Connections, conexões, eu tô sempre frisando isso, gente, pra vocês não acharem que é uma outra empresa, tá? É a The Connections a que criou a Eveline. É que no Village foi traduzido como os contatos. No SET tá como conexões. Em inglês, The Connections, tá? Os contatos são uma organização criminosa sem base de operações. Sua estrutura organizacional é desconhecida, porém estão cientes de suas ações em nível global. Nos últimos anos, eles andaram bastante ativos no leste europeu. Onde que se passa o Village, pois é? Aparentemente, a maior parte de suas atividades gira em torno da criação e venda de armas biológicas. Eveline foi um desses produtos. Fontes confiáveis confirmaram que a organização criminosa foi fundada por Brandon Bailey. Bailey é um homem perspicaz e já foi o braço direito de Oswell e Spencer, o CEO e presidente da Umbrella Corporation. Seu status e paradeiro atuais são desconhecidos. Divergências de opinião afastaram Bailey e Spencer. Bailey se aproveitou dos contatos que tinha feito enquanto trabalhava como diretor do Centro de Pesquisa Africano da Umbrella para seguir outro rumo e fundar a organização criminosa. Tudo indica que o objetivo da organização é puramente comercial, obter lucro. Uma investigação mais profunda está em andamento. Fim do relatório. Vamos fazer uma pausa aqui, vamos respirar, vamos falar assim quem é esse Brandon Bailey. O nome dele é mencionado em vários arquivos do Resident Evil 5. Como está escrito aqui, ele era o diretor do Centro de Pesquisa da África da Umbrella. Porque quando a Umbrella descobriu a flor lá, que continha o progenitor, que era ali nas ruínas do Zendipaya, eles abriram um complexo lá. Por quê? Porque não adiantava pegar as flores e mandar para os Estados Unidos, porque a flor, ela nascia, mas sem o vírus. Então, para a flor poder nascer com aquele vírus, tem que estar naquele ambiente subterrâneo, aquele solo, aquela condição climática, aquela umidade, tudo certinho, para que a flor nascesse com o vírus progenitor. Então, eles precisaram, na verdade, criar um complexo lá na África, matar uma galera da tribo do Zendipaya, matar uma galera, afastaram eles ali, aquela tribo indígena que vivia ali, aquela tribo nativa. E aí, eles criaram ali um complexo. Lembra no Resident Evil 5 que tem aquele jardim do sol, tem as flores, o Chris ainda passa a mão, ele vê o símbolo da Umbrella. porque ali a Umbrella criou um complexo de pesquisa que depois a Tricell se aproveitou dele para continuar as suas pesquisas também, tá? Até porque o Uroboros, ele vem do progenitor também, tá? O progenitor nada mais é do que o Uroboros nada mais é do que o progenitor com aqueles anticorpos da Jill que ela adquiriu com a vacina pós sua infecção em Raccoon City, tá? Então é, basicamente, progenitor mais anticorpos do T-Virus. Isso é o Uroboros, que era o projeto lá de seleção natural do Esker. O Brandon Bailey, ele era a pessoa que, ele era meio que um, ele era o braço direito do Spencer, mas ele também era o braço direito de James Marcos. E havia uma rixa entre o Spencer e o James Marcos. E eu acredito que, na verdade, nessa rixa, o Brandon ficaria do lado do James Marcos. Ele idolatrava o Marcos. Ele, 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 ele sim, ele que mandava as flores pro Marcos, né? As amostras do vírus progenitor, na verdade. Pro Marcos poder desenvolver o T-Virus. E a gente sabe o que aconteceu com o Marcos. O Spencer mandou matar o Marcos. Então, tem um file no Resident Evil 5, que fala que tem uma lista de pessoas que morreram e entre elas tá ali, o Brandon B. Tá acomodado com o morto. Mas, o que pode ter acontecido é que o Spencer achou que o Brandon morreu. E o Brandon pode ter se aproveitado disso pra trabalhar nas sombras. Porque quem fez isso no passado também, num passado bem próximo nosso aqui? O Esker. O Esker também. O Esker também trabalhou nas sombras. Ele também forjou a sua própria morte. Se vendeu pra uma organização rival à D'Umbrella e tocou o barco até ele morrer em 2009 no Resident Evil 5. O Brandon pode ter feito exatamente a mesma coisa. Pode também ser um furo de roteiro? Pode. Mas, até aí, o Esker também morreu lá no 1, voltou no Corde Verônica e deram uma desculpa. Então, até aí, tá tudo certo. então, o Brandon Bailey, ele era braço direito dos fundadores da Umbrella, por assim dizer, que estavam vivos até aquele momento. Por quê? Porque depois de um tempo, né, depois de um certo tempo, o Edward morre, o Edward Ashford, ele morre, fica o James Marcus e fica o Spencer vivo. e ele presta para os dois ali, ele presta informação para os dois, ele presta serviço para os dois. Tanto para o Marcos mandando o progenitor quanto para o Spencer prestando conta do trabalho dele. E aí, depois, o Marcos, ele é dado como desaparecido em 88, que na verdade ele foi assassinado e o Brandon continuou trabalhando para o Spencer. Então, por isso que ele foi dado como braço direito do Spencer. Eu vou deixar linkado aqui para vocês também a nossa página dos files traduzidos do Resident Evil 5 para vocês verem que tem vários files em que o Brandon Bailey ele é citado e na hora que eu li isso eu falei assim, Brandon Bailey, Brandon Bailey, Brandon Bailey, caraca! O cara do 5, que era mencionado no 5. Tá? Então vamos seguir aqui. Enfim, muitas coisas para a gente assimilar, né? Então, o Brandon Bailey é o criador da The Connections. Basicamente é isso que eles acreditam aqui a BSAA, tá? Fontes confiáveis confirmaram para a BSAA que o Brandon Bailey é o fundador da Conexões. De acordo com, aliás, também, né? Bom, enfim, vamos seguir aqui, depois a gente conversa. De acordo com os documentos de alto sigilo da BSAA, o incidente Baker, tal como eu, o conheço, não passou de mais uma anomalia estatística. Na noite fatídica em que o navio tanque naufragou no canal, Jack tirou aquela garotinha dos destroços e a levou para a nossa casa. Então, ela levou todos nós à loucura, nos transformou em monstros. Como quem diz assim, cara, na verdade, eu não acho que a culpa seja de ninguém, assim, foi um bagulho que foi um acaso do destino, assim, foi um azar do caramba, foi uma anomalia, né, uma coisa atípica que não estava dentro dos planos, né. Mas aí, ó, a pessoa fica pistola, ó, 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 a BSAA sabia disso quando manipulou a mídia e encobriu a história toda. Então, assim, a culpa não é deles, mas, cara, eles encobriram a história, como assim? Coisa fácil para uma organização com controle direto sobre as Nações Unidas. Não podiam deixar que todo o mundo soubesse que eram eles que tinham deixado Eveline à causa daquilo tudo escapar. Ou seja, quando lá no passado eles tentaram destruir a Eveline, a Conexões descobriu, zarpou com a Eveline e com a Mia naquele, naquele navio tanque e aí degringolou tudo e que eu acabei de falar que pode ser um furo de roteiro ou pode ser a desculpa que deram para a Eveline, para a Mia, desculpa, para a Mia e para o Alan podem ter recebido uma informação diferente, né, eles podem ter recebido uma notificação diferente também dos planos da Conexões para não falar que a BSA estava envolvida, eles falaram não, a gente está transfindo daqui porque estão querendo roubar nosso projeto. Né, pode ser desculpas diferentes ou um furo mesmo. Eu continuei a investigação até que uma hora descobri o paradeiro de Ethan e Mia. Paradeiro dos Winters, parte 4. Departamento de Investigação da BSA. Transcrição da entrevista com o Ethan Winters. Começa a gravação. Podemos começar então? Seu nome e ocupação, por favor. Ethan, Ethan Winters, engenheiro de sistemas. Quantas vezes vamos ter que fazer isso? Quando a gente vai poder ir embora? Nossas entrevistas até agora foram necessárias para concluir se não tinha interesses da sua parte. Agora sabemos que você foi só uma vítima inocente em toda essa história. Ou seja, ficam interrogando o Ethan o tempo inteiro para ver se ele tem algum interesse escuso, ele está escondendo alguma coisa do porquê que ele se envolveu com essa trama toda da família Baker. Então, vocês vão deixar a gente ir? Vamos, mas temos uma condição. Qual condição? Pergunta o Ethan. Gostaríamos que você e sua mulher ficassem sob nossa supervisão. Em troca, nós lhe daremos uma casa nova, um país novo. Como é que é? Você quer que a gente assuma novas identidades? Pera lá, país novo? Vocês querem que a gente vá para outro país? um país muito agradável no leste europeu para ser mais exato. Provavelmente a Romênia, onde se passa o village. Na Europa? Você está de brincadeira? Por que caralhos nós iríamos... E aí acaba. Não, aí na verdade ele foi interrompido. Vocês dois foram testemunhas do que aconteceu. Há uma certa organização criminosa atrás de vocês, no caso, há conexões. Estamos fazendo isso pela sua proteção. considero como uma proteção à testemunha. Então eles estavam vivendo sob monitoramento da BSEA e proteção também da BSEA, proteção à testemunha. Mas tem que ser lá na Europa? Nossa vontade não conta. Então tá, tá puro. Vocês vão poder esquecer tudo isso que passaram aqui. Começar vida nova. Assim, vai ser melhor para os dois. Aí ele fala, não tem como a gente esquecer o que aconteceu. Eu quero falar com a Mia a respeito disso. deixa eu falar com a Mia. Fim da gravação. Então o Whitton quer conversar com a esposa primeiro. E aí, departamento de investigação da BSEA, agora é a Mia que vai ser interrogada. Transcrição da entrevista com Mia Winters. Começa a gravação. De acordo com os exames, você está quase totalmente livre do MOF, Mia. e aí ela fala, vocês contaram a ele do meu passado? E aí a BSEA fala, não. Como agradecimento pela sua cooperação, a BSEA não divulgou o seu envolvimento com a The Connections, com os contatos, com as conexões. E aí ela fala, eu só quero voltar a ter uma vida normal com o Whitton. Esquecer tudo isso. Fim da gravação. Então o Whitton não sabe que a Mia trabalhou com as conexões, com a The Connections. Ele sabe que tem essa organização criminosa atrás deles, mas ele não sabe que a Mia estava por trás disso. Ethan e Mia estão na Europa. Eu fiquei em êxtase por finalmente achar uma pista do paradeiro deles. Porém, foi aí que a investigação chegou a um beco sem saída. A segurança da BSEA é forte e mesmo com a ajuda de alguns conhecidos, ninguém sabia a localização exata dos Winters. faz sentido considerando que havia uma organização criminosa internacional atrás deles. Por isso que está esse giro tão sigiloso. Dois anos se passaram e nada. Ou seja, 2017, 2018 e 2019. Então, dois anos se passaram e 2019. Eu acabei indo trabalhar como repórter para um jornalzinho de Nova Orleans. Praticamente mais ninguém se lembrava do incidente Baker. Então, um dia chegou uma carta no meu apartamentozinho. Era de ninguém menos do que Mia Winters. Olha, a Mia achou ela. Ela estava procurando a Mia, mas a Mia encontrou ela primeiro. Carta de Mia. Oi, como você está? Já faz um tempo, não faz? A BSEA não nos deixa mandar e-mails nem cartas, mas esta eu coloquei nas mãos de um funcionário para que levasse a você. Então, deve ser seguro. Nosso endereço continua secreto. sempre quis lhe dizer como sou grata. Eu e Ethan teríamos morrido naquela casa se não fosse você. Deve ter sido difícil lutar sozinha por tanto tempo. Por isso, eu agradeço. não posso dizer onde estamos, mas estamos felizes e a salvo. Sinto que nossa vida nova até que enfim engrenou. A casa que a BSEA nos deu é imensa. Não sei o que fazer com tudo isso. Ah, isso me lembra. Eu tinha um motivo para querer lhe escrever. Eu e Ethan tivemos um neném. Eu mandei uma foto junto com a carta. Já vou avisando. Ela é muito fofa. que é a Rose, né, gente? Ai, coisa linda, meu Deus! E aí eles estão comemorando seis meses dela, o mês-versário dela. Então, isso aqui, essa carta da Mia é depois dos seis meses do aniversário, do nascimento já da Rose. A Rose nasceu em agosto de 2020 e aqui eles estão comemorando seis meses já. É o mês-versário de seis meses da Rose. Então, essa carta já não foi nem em 2019, já foi em 2021 já. Tá? E vamos seguir. Nós demos o nome de Rosemary. Não é um nome lindo? Tomara que você possa vir visitá-la um dia. O Ethan quer ver você também. Eu já aprendi um monte de pratos da região. Você vai adorar. Não precisa responder. Nós vamos tornar a nos ver um dia. Se cuide, tá? Com carinho, Mia Winters. Uma carta da Mia e do Ethan. Do nada. E eles tiveram uma filha. Eu já tinha quase desistido de encontrá-los. Não segurei o choro. Fico feliz que os dois, os três, estejam felizes na vida nova. Quando fui fechar a caixa de correio, vi outro envelope. Ele tinha o logo da BSA em alto relevo. Um remetente anônimo, a pessoa não se identificou. Continha o seguinte. QG da BSA e carta de advertência para Chris Redfield. Chris, suas atividades recentes nos preocupam. De acordo com relatórios recentes, você tomou o controle de uma unidade de elite, o esquadrão Lobo de Caça, sem permissão. Esse esquadrão, gente, o Lobo de Caça, é o que se passa lá, é o que ele está controlando no village, o esquadrão Lobo de Caça. E você acessou uma série de documentos sigilosos, também sem permissão. Que porra é essa? O que você e seu esquadrão estão caçando no leste europeu? Quem caralhos é essa Miranda que vive aparecendo nas suas correspondências? Que história é essa de investigar para a família Winters? Você tem criticado bastante a BSAA desde o incidente Baker. Você pode fazer parte dos 11 originais, mas não posso permitir que faça o que der na telha. Por isso, repito, que porra é essa? QG da BSAA investigações. Na boa, se o Chris é um dos 11 originais, pra mim, pra mim, ele tem um nível alto de acesso, por que ele não pode acessar esses documentos sigilosos? O que a BSAA está escondendo? Porque o Chris, como um dos fundadores, ele teria todo o direito a acessar esses documentos. Por que ele não pode? Tinha uma coisa rabiscada no verso dessa carta, né? Que colocaram no envelope pra ela, sem remetente, colocaram esse papel aí de carta de repúdio, né? De reprovação, de bronca, né? Pro Chris. E aí, tinha uma coisa rabiscada no verso. Ainda não acabou. Quem será que mandou pra ela essa carta? Quem será? Quem será? Quem? Tipo assim, olha o que está acontecendo com a BSAA. Isso é tudo o que sei sobre o incidente Baker. É apenas para referência pessoal. Não tenho intenção de divulgar isso ao público. Eu continuarei minha investigação. Muitos tentaram ficar no meu caminho, me atrapalhar. mas faço isso pela minha família. Eu não vou abrir mão. Sei que um dia terei como agradecer Ethan e Mia diretamente. Ou pelo menos assim espero. Meu nome é Zoe Baker. Eu sou uma sobrevivente da tragédia. E é isso. A galera falou, cadê a Zoe no Resident Evil Village? Será que a Zoe vai aparecer no Village? Não no Village, mas... esse relatório é importantíssimo e é um absurdo que ele esteja num conteúdo extra de um pacote pago. Para mim, o relatório da Zoe tinha que estar no jogo base, na versão standard para todo mundo. Por isso também que eu estou disponibilizando aqui para vocês e depois eu vou disponibilizar também no nosso site, o residentevaldatabase.com para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo porque é um conteúdo de extrema importância para quem gosta de acompanhar a história de Resident Evil. Bom, comenta aí embaixo o que vocês acharam desse relatório, quais são as teorias de vocês. Eu amo ler teoria, então posta todas as teorias aqui nos comentários que eu quero muito saber tudo o que vocês pensam a respeito disso, tá? E não esquece que você pode apoiar o nosso trabalho em padrim.com.br barra residentevaldatabase a partir de um real por mês no cartão de crédito. Você pode ser membro do nosso canal do YouTube clicando no botãozinho seja membro aqui embaixo. A partir de 2,99 por mês você tem acesso a vários benefícios entre eles emotes exclusivos de personagens de Resident Evil para você usar tanto nos comentários dos nossos vídeos como também no chat das nossas lives. Ou você pode ser sub lá na outra plataforma na outra plataforma já tô até falei tanto que a boca ressecou lá em twitch.tv barra residentevaldatabase então você também pode dar o seu sub para nós lá se você tem Twitch Prime se você tem Amazon Prime você tem direito a dar um sub sabia? E aí você pode dar o sub para a gente que é para garantir a continuidade e a expansão também do nosso trabalho aqui no Resident Evil Database Seu cérebro explodiu? O meu a primeira vez que leu esse relatório explodiu então vou deixar vocês aí com as reflexões comenta tudo aqui embaixo eu vou ficando por aqui um beijo para todo mundo até o próximo vídeo e tchau 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 tchau